E você já ouviu falar na cidade sem Deus? Fica lá em Parnaíba, meu povo! Antigamente a região era muito perigosa e agora a polícia efetuou prisões por tráfico de drogas na região. A nossa correspondente, a Verônica Costa, volta aqui com detalhes pra gente sobre mais esse caso. Eita, Verônica, que a cidade sem Deus volta a registrar aí a criminalidade, né? Você me explicava ontem que o nome da cidade é dessa forma, porque antes era uma região muito conhecida pela periculosidade, é isso? É com você. Olá, Tracy, olá a todos mais uma vez. Isso, Tracy. É uma região que fica dentro do bairro Santa Luzia, aqui na cidade de Parnaíba, e pegou esse apelido de cidade sem Deus devido ao número de crimes, de tráfico de drogas que aconteciam dentro dessa área. E assim pegou esse apelido de cidade sem Deus. Quando as pessoas falam que é a cidade sem Deus, todo mundo sabe que fica lá no bairro Santa Luzia, aqui no município. Ontem a polícia, através do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, do 27º Batalhão, aliás, 24º Batalhão da Polícia aqui na cidade, desculpa, 3º Batalhão, é porque são três batalhões aqui na região agora, tem horas que a gente se confunde, né, com tanto policiamento aqui na cidade. Mas foi através do 3º Batalhão Major Osmar que a polícia conseguiu prender essas pessoas lá na cidade sem Deus, que são suspeita de tráfico de drogas. A polícia começou a desconfiar a população devido a um entra e sai dentro dessa casa, que inclusive tinha também uma outra casa nos fundos. A polícia passou a investigar e, ao realizar essa operação, constatou que tratava-se do crime de tráfico de drogas. Dentro da residência, durante a operação, foram apreendidas crack, maconha e cocaína. Os suspeitos de tráfico de drogas lá nessa residência é o Pedro Santos Almeida, de 27 anos, e também o Bruno Santos Almeida, de 24 anos, aparentemente da mesma família, que cometia o crime de tráfico de drogas na cidade sem Deus, no bairro Santa Luzia, aqui na cidade de Parnaíba. 3. Ô, Verônica, obrigada pelas informações. E eu espero que esse daí, esse caso, não desencadeia essa onda de violência aí na região, viu? Que a cidade sem Deus volte a ter Deus, né? A gente volte aí a não ter mais esse tipo de registro. Muito obrigada pelas informações. Parabéns aí por estar sempre apurando os detalhes da região pra gente, pro nosso telespectador aqui da TV Antena 10. Um excelente dia a você. Eu te espero amanhã, viu, Verônica? Com mais informações aqui dentro do Balanço Geral amanhã. Você sabe que você tem prioridade. Tá aí, gente! É! Litoral do Estado sempre muito movimentado, por isso que a nossa correspondente está por lá, viu? Pra apurar tudo e trazer todas as informações.